Paulo, pelo terceiro dia seguido, tivemos temporais hoje à tarde, mais um dia típico de verão, com muito calor no início do dia e no final da tarde, temporais, chuvas fortes e ao vivo o repórter David de Tarso vai trazer mais informações pra gente, um balanço do que essa chuvarada de hoje provocou e chuva essa que continua. Já vou te passar a palavra, David, mas a gente vai ver que onde o David está agora não chove, mas onde a Letícia Miyamoto, nosso repórter que vai entrar ao vivo daqui a pouquinho também aqui de São Paulo, está, continua chovendo. Olha aqui, na imagem dividida a gente consegue ter uma noção, né? A cidade de São Paulo é tão gigantesca, né? É um território tão amplo onde em outras regiões cabem 20 cidades, por aqui é só a cidade de São Paulo e com toda a sua extensão em um dos pontos da cidade aqui na região central com a Letícia chove nesse momento e lá na zona norte onde está o David de Tarso. Sem chuva. E é ele quem vai trazer pra gente agora mais informações dos transtornos de mais esse dia caótico aqui na capital paulista. Boa noite, David. Exatamente, Brau, muito boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan. Exatamente isso, a chuva voltou a provocar alguns incidentes aqui na capital paulista nesta quarta-feira, mas foi de menor intensidade do que a gente noticiou aqui no jornal Jovem Pan na segunda e na terça-feira. Com acumulados de chuvas e ventos, rajadas de ventos de até 75, 74 km por hora em alguns pontos. Como o Brau mesmo disse, São Paulo é gigantesca e por isso a cidade, né? Sofre em diferentes pontos. Mas nesta quarta-feira a chuva foi de menor intensidade, mas algumas cidades do interior chegaram a registrar rajadas de vento de até 90 km por hora, como é o caso de Bragança Paulista. Por lá, seis árvores vieram abaixo provocando alguns incidentes. Mas o relato principal que a gente traz é que nenhum desses incidentes, tanto aqui na capital como também no interior, foram registradas vítimas, ao contrário do que a gente também noticiou na segunda e na terça-feira. Segunda-feira a gente relembra que um homem de 58 anos acabou morrendo em Itupéu, no interior de São Paulo, quando foi sair do carro e acabou sendo atingido por uma árvore. Na terça-feira nós trouxemos o registro aqui da capital paulista de um homem de 60 anos, que acabou ontem morrendo eletrocutado, infelizmente, né? Quando foi sair do veículo, deu marcha ré, mas aí foi tentar sair do veículo. Inclusive essa não é a recomendação do Corpo de Bombeiros, se cair algum fio de alta tensão sobre o seu veículo, pare imediatamente e permaneça dentro do carro. Ligue para o 193 até que possa haver o resgate correto dessa pessoa, até mesmo eles possam desligar a rede, o sistema elétrico, para realizar esse salvamento. Nesta quarta-feira, ao contrário também de segunda e terça, que foi a média de 200 chamados do Corpo de Bombeiros para quedas de árvores, hoje foram 26 registros. Então, esse número caiu bem, mas acabei de receber a informação da Defesa Civil, estava até conferindo antes da participação ao vivo, que nesta quinta-feira, em estado de alerta, estão alguns municípios do Vale do Ribeira, região metropolitana de São Paulo e Baixada Santista. Os acumulados de chuva podem variar entre 60 e 100 milímetros, por isso fica o alerta para quem mora nesses municípios ou até mesmo para quem vai visitar, circular por lá nesta quinta-feira. Então fica esse registro e também a gente volta a chamar a atenção para uma informação importante, porque desde segunda-feira a gente vê algumas medidas sendo desrespeitadas. Pessoas enfrentando alagamentos, por mais que esteja ali o nível da água baixo, o pessoal fala assim, ah, eu vou conseguir atravessar, que esteja 10 centímetros, já há risco da pessoa ser levada pela enxurrada. Então, não se arrisque. Outra situação que a gente viu também na segunda-feira foi de pontos isolados, com aquela fita onde o pessoal da CET, do Corpo de Bombeiros, acabam isolando a área e as pessoas desrespeitando esse isolamento. Se você mora numa rua que eventualmente está interditada, aquele ponto está isolado, converse com o profissional, o bombeiro sempre vai estar ali presente, né, para saber se você pode realmente entrar naquele local, se tem algum fio que ainda possa estar energizado para evitar situações de risco. Porque muitas vezes a pessoa confia, fala, não vai acontecer comigo, acontece com os outros e não comigo. Infelizmente acaba acontecendo. Então, a gente está observando e trazendo também as informações aqui, porque ao longo das semanas as chuvas devem continuar. Previsão até sábado de chuva em todo o estado de São Paulo, viu, Brau? Que coisa, hein? Alerta mantida então. Valeu. Obrigado, David, pelas informações. Uma boa noite.